Fala galera, hoje no resumindo filmes eu vou explicar sobre um filme de mistério chamado as fotos vazadas, onde uma garota perde sua bolsa de estudos após ter fotos estranhas postadas nas redes sociais e decide investigar o que houve na festa em que as imagens foram retiradas. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com uma apresentação artística feita pelo Matahari, um grupo de teatro universitário. Após concluir a performance, o grupo comemora o desempenho que tiveram e Yangon, a diretora da equipe faz uma breve oração para ganhar a competição do teatro estudantil, depois Suriane, uma universitária do primeiro ano coloca a mochila nas costas e fala para Tarek o produtor que estava de saída por conta dos pais, Tarek faz questão de pegar o rádio para conversar com o Sur, fazendo os demais ouvirem o motivo pelo qual ela estava indo, ela então se despede de todos e sai. Ao chegar em casa, Suriane encontra Yati, sua mãe, que está na lanchonete à procura do celular, por isso ela pega seu notebook e aciona o alarme do aparelho pela rede. O pai de Sur entra nesse instante com um celular, entrega a esposa e repreende a filha por ter chegado tarde, depois Sur carrega as fotos do evento no computador e atualiza o site do Matahari, já que é a webdesign da equipe, Yati pergunta se isso não iria atrapalhar os estudos dela, mas Sur afirma que não, pois seria bom até mesmo para o relatório da bolsa. Na manhã seguinte, o grupo de teatro comemora a vitória na competição estudantil na universidade e o chefe do conselho de bolsas afirma que continuaria apoiando a equipe para concorrer a outra premiação no mês seguinte, isso deixa o grupo animado. Depois Tarik pega o megafone e convida todos para a festa na casa de Ramah, o dramaturgo do Matahari, que aconteceria às 18 horas. Sur então deixa o local e vai até a loja de cópias da faculdade, que é comandada por Amin, um colega de infância. Ramah chega logo após o local, abre um arquivo para imprimir e revela a Sur que seu pai tinha gostado do trabalho dela como webdesigner do Matahari, por isso o garoto pede que Sur vá à festa para que possa apresentá-la ao pai. Ramah então entrega um papel para Amin, paga o serviço e sai. Em seguida, Farah, outra veterana entra na loja enquanto Sur convence Amin a ir com ela à festa. Farah ouve o diálogo e recomenda que Sur não vá para o evento do Matahari, mas logo sai sem dar maiores explicações. Ao entardecer, Sur se despede da mãe para ir à festa, mas o pai da garota lhe manda ficar em casa. Sur insiste que precisava ir por conta da entrevista de emprego e o pai libera sua ida, mas manda a filha vestir algo menos decotado e não ingerir álcool. Sur então retorna ao quarto e veste uma blusa preta por baixo do vestido. Depois, Sur vai com Amin em uma moto para a casa de Ramah, enquanto o amigo explica à garota que Farah já foi do Matahari, mas saiu por ter problemas com os rapazes. Logo, eles chegam na entrada de um casarão, um segurança chega o nome dos dois numa lista e os libera. Amin e Sur entram reparando no belo jardim, depois Sur pede ao amigo que coloque a camisa por dentro das calças e eles chegam no espaço da festa. Angun então pega o microfone e anuncia que os pais de Ramah queriam patrocinar a ida deles para a próxima competição estudantil e todos agradecem ao casal, mais tarde a festa segue animada e Ramah se aproxima com o pai para apresentá-lo a Suriane, a moça então agradece pelo emprego. Logo a noite cai e Angun chega perto de Sur, oferece uma taça de vinho à colega e persuade a novata até ela tomar a bebida. Em seguida, Tarik entra com a cabeça da medusa e vários drinks. Ele então inicia uma brincadeira, para onde a medusa apontasse a pessoa teria de tomar uma dose da bebida, o primeiro que ele aponta é Amin que acaba bebendo meio relutante, depois Tarik gira a medusa e ela para em Sur, que é pressionada pelos demais e aceita tomar. O evento continua com muitas bebidas e outras substâncias, até que Amin chama Sur para ir embora, mas ela insiste em ficar, assim ela continua curtindo com os amigos em uma roda de danças, enquanto alguns jovens fazem stories. Na manhã seguinte Sur acorda de ressaca, mas nota que perdeu o horário e sai desesperada por conta do relatório da bolsa. O pai da menina lhe manda esperar, mas Sur informa que precisava correr, ela sobe na moto para chegar mais rápido, só que seu pai lhe impede de sair e Sur corre para pegar uma van. A garota chega na faculdade ainda se arrumando, senta ao lado de Farah e pede que ela olhe seu celular no carregador. Em seguida ela vai até o conselho estudantil para apresentar seu relatório, no entanto o diretor do bloco de estudos impede a fala de Sur e mostra as fotos dela bêbada no Instagram. Desesperada, Sur afirma que não fez aquilo, mas os membros do conselho não acreditam no relato e retiram a bolsa dela, pois aquele comportamento não era tolerado. Sur deixa a sala confusa, recolhe o celular e caminha para longe dali, enquanto checa as estranhas fotos na rede social. Ela então volta a loja de cópias e pergunta a Amin o que aconteceu, mas ele informa que não sabe pois tinha ido embora antes dela. Mais tarde naquele dia, a garota tira fotos com as duas câmeras do seu aparelho, depois caminha para casa e vê um homem detetizando a rua por causa do surto de dengue naquela região. Sur chega em casa, se aproxima da mãe e elas falam da perda da bolsa. O pai dela entra na lanchonete em seguida e por não aceitar aquele tipo de comportamento, deixa as coisas de Sur na porta de casa. Ela tenta se explicar, mas o homem não quer escutá-la, já que todos os vizinhos estavam comentando que a filha deles tinha chegado bêbada às 3 da manhã. Sur então pega suas coisas e deixa o local. Próximo do anoitecer, ela chega na universidade, vai ao banheiro feminino e decide se trocar. Nesse momento, Sur nota que sua camisa preta estava ao contrário por conta da etiqueta, sugerindo que algo tinha acontecido na noite anterior. Sur, depois ela vai ao ensaio do Matahari e tenta falar com Tarek, mas ele se recusa a ouvi-la e sai estressado. Sur então pergunta a Rama como tinha ido para casa e o rapaz revela que Angun pediu um netcar. A garota então vai à procura de Angun, que explica que chamou o carro por causa do estado que ela estava. Angun revela que precisou pegar a carteira de Sur para procurar o endereço, depois mostra a conversa que trocou com o motorista e manda uma print para Sur. Em seguida a garota fala das fotos e Angun questiona se ela não tinha tirado, mas Sur não lembra. Logo, outro membro do grupo chama a diretora, Angun avisa que tinha que ir, mas pede que Sur lhe contacte caso algo aconteça. Depois, Tarek retorna ao local, entrega um roubo para Sur e se dispersa sem dar atenção a ela. Mais tarde, Sur se refugia na loja de cópias e conversa com Amin sobre ter sido enganada na noite anterior. Ela então mostra as fotos que tinha tirado com a câmera frontal e traseira, enquanto fala para um amigo que nunca usava a câmera de trás para bater selfie. Amin acha a mesma coisa. Mas Sur continua convencida e começa a catalogar as selfies feitas pelo grupo ao longo da noite. Na outra manhã, Sur vai até o diretor do departamento pedir ajuda com o conselho, mas ele avisa que o corpo docente não podia interferir naquelas decisões. Sur tenta contestar que não podia perder a sua bolsa por conta de algumas fotos, mas o homem explica que os beneficiados com o programa não podiam cometer atos imorais como aqueles. A garota então deixa o local na chuva, retorna à loja de cópias, conecta um cabo de rede no PC e leva o fio até o andar de cima. A Min chega logo em seguida e pergunta o que ela estava fazendo e Sur informa que iria ficar ali para hackear o celular dos membros do Matahari para descobrir o que tinham feito. Mais tarde, a Min passa repelente nas pernas e Sur avisa que iria tentar recolher as provas por 3 dias, já que os membros do teatro iriam à loja fazer os vistos para irem ao próximo festival. Logo, a Min se deita para dormir e a T liga para Sur, mas a garota bloqueia o número dela. No dia seguinte, o primeiro membro do teatro chega para imprimir o visto, mas nota que o wifi não estava pegando. A Min pede que ele use a conexão USB pelo celular, o rapaz então pega o aparelho e conecta, o que permite que Sur acesse o telefone no andar de cima. Ela se apresta em fazer uma cópia de todos os arquivos, mas antes que termine o rapaz desconecta o aparelho. Depois, a Min vai até Sur e ela informa que iria tocar uma música folk quando começasse a copiar, e somente quando ela trocasse para rock é que ele deveria deixar os jovens tirarem os aparelhos. Assim, a próxima estudante vai ao local imprimir um arquivo. Sur começa a fazer a cópia e antes que a garota desconecte o aparelho, a Min se aproxima dela alegando que tinha que instalar um antivírus. A jovem acha estranho e manda Min se afastar. Nesse instante, Sur muda a música e ele deixa a garota ir. Ao anoitecer, Sur olha as fotos que tinha recolhido, enquanto a Min pede comida para jantarem. Nesse instante, eles ouvem um barulho na porta da loja e a Min desce até o local. Ele então recebe a visita de Farah e enquanto conversam, Farah pergunta como a Sur tinha ficado tão bêbada. A Min fala que saiu da festa antes e Farah lhe chama de idiota por tê-la deixado sozinha. Sur então checa o print que Angun tinha lhe enviado e nota que a corrida do netcar demorou quase duas horas, mas ao abrir o mapa percebe que a distância era de 51 minutos. Assim, na outra manhã, Angun e Sur vão à empresa da netcar constatar o que tinha acontecido. O atendente então verifica o trajeto feito pelo motorista no PC e vira o monitor para que as garotas vejam o percurso. Logo, elas notam que o veículo tinha feito uma parada estranha, por isso o atendente faz uma ligação para o motorista. Depois, as duas ficam esperando o homem chegar na recepção. Sur pergunta se a colega acreditava que alguém tinha batizado su*****, mas Angun começa a rir sem dar credibilidade à garota. Sur não fica convencida e sugere fazer um teste de urina, mas Angun explica que não era uma boa ideia já que tinha do***** na festa. Logo, Burhan, o dono do veículo, chega. Ele explica que naquela noite estava chovendo e que precisou parar no parque Kendeu por causa de um pneu furado. Depois, ele leva as duas até o carro, mostra o tal pneu e insiste que tinha o trocado sozinho. Sur então faz algumas fotos para investigar e depois deixa o local com a colega. Ao anoitecer, Sur volta para a loja e começa a assistir os vídeos que Amin tinha coletado. Em um deles, Sur percebe que Tariki tinha apontado a medusa para ela de forma proposital, já em outro ela nota que o rapaz deu um drink de cor diferente. Essas descobertas afetam a pressão de Sur, por isso Amin vai comprar algo para comerem. Ao retornar, ele encontra a garota no computador e ele pergunta quanto tempo Sur ficaria, já que ela não tinha dinheiro. Sur fala que não quer voltar para casa, Amin com essa cabeça preocupado e a garota lhe mostra três pendrives com teses que poderiam vender para conseguir uma grana extra. Sem perder tempo, eles dirigem até um ponto de vendas, usam disfarces nos rostos para não serem reconhecidos e vendem uma das teses para um rapaz. No dia seguinte, Sur acorda com um novo dispositivo conectado à rede. Ela se aproxima do PC e nota que que era o de Farah. Nesse instante, ela olha para baixo por uma fresta e nota que Yati estava ali com Farah, pois Amin tinha saído. A mulher deixa uma sopa para a filha, por isso Farah liga para a garota a fim de contactá-la. Ao ouvir o celular tocando, Sur se apressa em desligar a chamada para não ser descoberta. Depois, Yati pede que Farah lhe avise de qualquer novidade sobre a sua filha e sai. Em seguida, Sur volta ao computador, olha as fotos de Farah e nota que ela tinha uma tatuagem nas costas. Enquanto isso, a garota tenta acessar a rede, percebe que o wi-fi estava desligado e sobe para ligá-lo. Nesse instante, Sur encontra mais fotos estranhas do trote do Matahari, escuta Farah subir e se esconde. Assim que entra no local, Farah vai até o roteador e reconecta o cabo. Ela então nota que Sur estava ali e manda ela pegar a sua sopa. Com as novas descobertas, Sur volta a procurar o diretor do departamento para expor as fotos que recuperou de trotes passados do Matahari. Depois mostra o registro do Tarik guardando algo no bolso e em seguida exibe outra gravação da bebida com cor diferente. Enquanto come, o diretor explica para Sur que iria falar com o reitor sobre os trotes, mas menciona que o caso dela era em relação as fotos que estavam na internet e como não tinham provas de que tinham sido fabricadas, não poderia ajudá-la. Após deixar a sala, Sur vai para o ensaio do grupo de teatro e encontra Farah discutindo com o Tarik, que alega que ela tinha compartilhado as fotos com o diretor. Sur se mete na conversa comentando que perdeu a bolsa por conta do trote. A Angun chega no local e defende Farah das acusações. A garota então vai embora. Em seguida, Tarik começa a discutir com Sur e ela questiona o que ele tinha colocado na bebida. Tarik pergunta do que ela estava falando e Sur mostra as provas que recolheu no celular. Angun questiona o que Tarik tinha feito, ele fica desconfortável com a pergunta e evita responder. Rahma sugere que assistam as filmagens da câmera da sua casa para tirar a história limpo, só que Tarik insiste para continuarem os trabalhos, mas o Angun fala que todos iriam ver as gravações. De noite eles se reúnem para assistir as filmagens e notam que Tarik ficou a sós com a medusa na dispensa, mas percebem que ele não colocou drogas nas bebidas. Depois, na mesma filmagem, eles veem Tarik sentar no chão tendo uma crise de ansiedade, até que pega comprimidos do bolso e toma um. Na sala de Iramah, Tarik pega um estojo e fala que estava tomando remédios psiquiátricos. Angun tenta se desculpar pela acusação, Iramah sugere que se abrace, mas Tarik fica revoltado com a falsa união do grupo, se levanta dizendo umas verdades para ele e sai sem paciência. Em seguida, eles retomam as filmagens para ver quem tinha fabricado as fotos de Sur, mas notam que ela mesma pegou o celular enquanto estava deitada no sofá. Depois, eles veem Angun pegar a carteira da colega para chamar o netcar e após todos irem embora, Iramah revela que saiu para tirar fotos para a revisão dos cenários. Ainda assim, Sur insiste em ver tudo de novo, o pai de Iramah chama o grupo para comer e Sur revela o material sozinha. Sur faz algumas anotações, mas logo é interrompida pelos pais de Iramah, que lamentam a situação dela com a bolsa. Durante a conversa, o pai de Iramah oferece pagar as despesas até que Sur se formasse, mas ela teria que trabalhar com ele a partir dali. Sur tenta resistir a oferta, mas o casal parece interessado em fazer uma boa ação. Depois, todos vão embora, restando apenas Sur e Angun. Enquanto decidem como iriam embora, a mãe de Iramah fala que era difícil conseguir um netcar naquela região, mas Angun revela que da última vez tinha sido rápido, o que deixa a mulher surpresa. Mais tarde, Sur volta para a venda ilegal de testes com Amin, ainda com uma pulga atrás da orelha com a festa. Ela revela que tinha tomado apenas 4 drinks naquela noite, e para saber se podia desmaiar com tão pouco, decide beber novamente. Assim, ao retornar em loja Amin monta os drinks, Sur começa a beber, e o colega tenta emular a atmosfera da festa com música e luzes. Amin aproveita para dançar, convence Sur a curtir com ele e os dois se empolgam. Após ficarem bêbados, os dois fazem impressões dos rostos e outras partes do corpo com a máquina fotocopiadora. Depois, Amin fica tonto olhando para Sur dançar e desmaia, momento em que a garota nota que foi preciso mais de uma garrafa para deixá-la inconsciente. No outro dia, Sur vai ao parque Kendil olhar o local em que o motorista tinha parado. Depois, ela encontra uma estátua no meio do parque, se aproxima dela e fala para Amin que tinha visto aquela escultura em algum lugar. Ao chegar na loja, Sur nota que tinha uma imagem da estátua na caixa de entrada do celular de Ramah enviada na madrugada daquela noite. Por isso, Sur cogita que o amigo estava escondendo algo. Logo em seguida, Angoon reúne o Matahari para informar que o Tark estava afastado. E aproveitando a oportunidade, Suriane sugere que criasse um e-mail oficial do grupo. A garota então menciona que iria mandar um link para que fizessem essa migração. Em seguida, Angoon encerra a reunião e Sur vai até Samson pedindo para ver os últimos cenários que Ramah tinha feito. Samson informa que não podia mostrar já que estava encaixotado, mas fala que dava para mandar os arquivos brutos para que ela usasse no site. Sur agradece o colega e sai. Já na loja, Sur acessa os arquivos brutos e vê as novas imagens do cenário da Via Láctea. Ela questiona Amin se estava chovendo naquela noite quando ela foi embora. O rapaz fala que sim, depois sai para comprar cigarros. E Sur acessa imagens de outros painéis. Sur começa a mexer na edição das fotos e percebe que pareciam partes dos corpos de pessoas. Assim ela volta na pasta da Via Láctea, faz o mesmo com as imagens e imprime. Percebendo semelhanças com seus sinais de nascença, Sur fecha a loja, deita de costas na máquina e faz algumas cópias. Depois ela compara as imagens e nota que realmente tinha sido fotografada sem... Durante a manhã, Sur coleta os dados de senha e login de cada membro do grupo graças ao link de migração dos e-mails, mas informa que precisava da permissão do usuário para poder entrar nas contas. Sur então pede que Amin convença Ramah a imprimir algo da loja, pois poderia pedir a aprovação de acesso no mesmo instante que ele entrasse no PC. Mais tarde naquele dia, Ramah chega na loja, Amin fala que tinha perdido seu arquivo e pede que baixe pelo e-mail no PC. Ramah logo acessa o e-mail enquanto Sur tenta logar no seu computador. O primeiro alerta de segurança chega e Ramah libera a permissão, mas Sur demora um pouco para evitar o segundo e o seu rapaz estranha, por isso printa a tela e não concede o acesso. Ao perceber que tinha falhado, Sur desliga a energia da loja e Amin dá uma desculpa qualquer. Isso deixa Ramah desconfiado, por isso o rapaz se aproxima de Amin e fala do segredo que ele escondia numa gaveta. Sur olha para o armário perto dos peixes e tenta abrir a gaveta referida, mas nota que estava trancada. Assim que Ramah sai, Amin volta para o andar de cima, mas Sur ameaça vazar a imagem dele vendendo teses caso não abrisse a gaveta. No começo ela pensa que era um drone, mas assim que Amin abre, ela só encontra um HD. Sur então pega o objeto, conecta em seu computador e nota que havia várias pastas com fotos de garotas, inclusive as dela. Sur se arma com uma faca e pergunta o que era aquilo, Amin revela que sua irmã pegou dengue, por isso precisou de dinheiro extra e Ramah lhe pagou 50 dólares para roubar dados de estudantes, mas que ele verificou tudo para garantir que não tinha nenhuma foto explícita. Isso deixa Sur indignada, por isso ela derruba algumas coisas e foge do local. A garota segue até uma lan house, paga para passar a noite e começa a ver o histórico de localização de Ramah, descobrindo que ele esteve no parque Kendil naquela madrugada. Depois ela retorna para ver as fotos do espetáculo, se aproxima de um dos painéis e nota que era a tatuagem de Farah. Por isso, assim que amanhece Sur vai ao encontro da garota, mostra ela o arquivo que tinha montado e pede sua ajuda para desmascarar Ramah, mas ela se recusa a ajudar saindo do local. Mesmo sem ajuda, Sur acha melhor entregar ao conselho de ética as fotos que Ramah tinha feito, junto dos metadados que comprovam o laboratório e o local em que foram feitas. O responsável questiona se ela tinha mais provas, só que Sur não acha uma boa expor Farah e diz que era tudo que ela tinha. Depois ela envia o arquivo que tinha elaborado para o homem pedindo que mantivessem em sigilo e ele concorda e logo o documento vaza para todos os alunos do campus. No outro dia Sur é convocado à presença do conselho novamente, eles falam que o documento dela fez Ramah contratar um advogado para denunciá-la por difamação, mas Sur informa que não tinha enviado o arquivo para todos os alunos, só que o diretor avisa que isso não tirava sua culpa. O conselho então explica que aquilo poderia comprometer a universidade, por isso teriam de resolver tudo amigavelmente quando Ramah chegasse. Nesse instante os pais de Sur chegam na sala e Ramah entra com seu advogado em seguida. O advogado explica que Ramah estava recebendo acusações sérias por conta do documento que Sur tinha preparado, além de que ela tinha invadido o celular do seu cliente sem permissão. Ramah mostra o print como prova, o pai clama que perdoem sua filha, mas Sur pede que ele pare com aquilo, pega as fotos do documento e questiona ao pai se aquelas não eram suas costas, mas o homem é rude mandando Sur se calar. Depois Ramah pede que Sur se desculpe publicamente por suas ações e sem nenhum apoio Sur acaba concordando, assim ela é colocada em frente de uma câmera, pede desculpas pelo engano e o vídeo circula pelo campus, o que deixa Farah arrependida. Enquanto isso a família retorna da escola de moto, mas o pai de Sur avança um semáforo rejeitando qualquer contato com a garota. No instante que o semáforo abre, Yati pega outro caminho, mas logo para a moto e fala que acreditava na filha, já que as fotos que tinha visto eram sim os sinais de nascença dela. Yati pergunta novamente o que houve naquela noite e Sur começa a chorar. Notando a sinceridade da filha, Yati a leva até um posto para saber sobre o teste de urina, mas Citi, a funcionária, explica que o exame não serviria após uma semana. Yati então pede que a filha fique em segurança ali por enquanto, pois precisava voltar para cuidar da lanchonete. Depois, Sur recebe a visita de Farah que chega para ajudá-la com Tariq. Após entrar, Tariq revela que também teve seu corpo exposto nos painéis, no seu caso o braço que tem uma cicatriz. Em seguida, Farah conta que na época também foi dopado em festa, mas não a pagou como os outros porque tinha costume de beber. Assim, ela diz que lembra ter sido levado até um carro e depois tirar um suco. Farah mostra seu diário para Sur, depois elas notam que pegaram o mesmo netcar com Burhan, por isso tinham de checar o celular dele e Tariq decide se encarregar disso. Dessa forma, Citi prepara uma cesta com alimentos, entrega para Farah e eles partem na missão. Mais tarde, Tariq espera Burhan chegar em casa. Logo, o carro dele passa na rua, entra em um estacionamento e Tariq liga sua câmera para filmar tudo. Burhan então sai do local, Sur e Farah chegam perto do carro do velho e dão um jeito de furar um pneu. Enquanto isso, Tariq segue Burhan até sua casa e entrega a cesta para ele, dizendo que era um presente dos membros do teatro para todos que eram próximos do grupo, em comemoração a eles terem ganho a competição e que Ramah havia mandado ele levar lá. De início, o senhor fica feliz com o presente, mas ao notar o rapaz nervoso, ele pega seu celular para contactar Ramah. Logo, Tariq pergunta a mulher ao lado se ela tinha um carregador, pois seus amigos o haviam deixado ali para entregar os outros presentes e ele estava sem carona para voltar e ao ouvir isso, o senhor se oferece desconfiado para fazer uma corrida de netcar. No meio do trajeto, Tariq pede o celular do homem para fazer uma ligação, mas ele dá uma desculpa para não entregá-lo. Mais à frente, Burhan para o veículo ao notar o pneu furado. Ele e Tariq descem do transporte e o velho faz outra ligação. Tariq então abre o porta-mala, vê um pneu coberto e fala que poderiam trocá-lo pelo outro. O rapaz pega uma chave de roda indo até o lado do carro, enquanto o senhor tenta pegar o pneu sozinho, mas não consegue. Burhan então pede ajuda, o garoto confronta o velho e lhe dá um belo soco. Depois, Sur e Farah chegam de moto, Tariq abaixa o vidro do carro, elas notam que o velho estava desmaiado e questionam o que houve. O rapaz então sai do veículo, dá a volta até as garotas e entrega o celular de Burhan para Farah. Logo em seguida, o grupo retorna com o senhor para o posto e Citi socorre Burhan. Suriane então confere o celular e encontra vídeos do trio sendo fotografados por Ramah. Depois de ver o material, o grupo se reúne na sala. Farah quer contar tudo à polícia, mas Tariq nega, deduzindo que acabariam vazando seus vídeos, fazendo eles sofrerem ainda mais humilhação. Nesse instante, eles ouvem sirene se aproximando, um carro de dedetização aparece e um locutor manda todos ficarem em casa, enquanto um homem espalha a fumaça pela estrada. Então mais homens saem do veículo e imobilizam todos os quatro. Em seguida, Ramah entra fantasiado de Perseu com um notebook e um bastão de selfie nas mãos. Ele liga o rastreador do aparelho enquanto faz uma performance bizarra, descrevendo de certa forma a situação. Então ele pega o telefone de Burhan da mão de Suriane. Depois, Ramah coloca o telefone no bastão de selfie, derrama gasolina no aparelho e ele começa a gravar a si mesmo e lhe queima. Logo ele retira o velho do quarto e diz que um sátiro apareceu e arruinou tudo, só porque não conseguiu conter a luxúria mundana dele com gravações. Sem mais provas que pudessem lhe incriminar, Ramah se despede dos amigos, os homens largam os jovens e correm para a van. Suru até tenta seguir o veículo, mas acaba desmaiando no meio da rua. Na manhã seguinte, Suru caminha com suas provas em uma pasta, Farah se junta ela com o diário na mão e e ambas vão até a loja de Amin. Elas pegam a máquina de fotocópias e levam até o topo de um prédio. Logo, elas começam a fazer cópias das partes dos corpos que foram fotografadas e escrevem relatos do que houve. Assim, elas jogam as xerox pelo campus, outros universitários se aproximam dos papéis e tomam ciência do que está acontecendo. Outras meninas que tinham passado por experiências parecidas sobem até Farah e Sur, escrevem seus próprios relatos em papéis e também copiam. Depois, mais e mais garotas se juntam ao movimento e uma enxurrada de papéis se espalha pelo campus. Tarik então se aproxima das garotas, coloca o braço na máquina e tira impressões da cicatriz. Encerramos o filme com Angun chegando no grupo de teatro e dando um soco na cara de Ramah, enquanto Farah, Tarik e Suriyani fazem cópias dos seus rostos na máquina. Fala galera, o que você faria caso tivessem imagens pessoais tiradas sem consentimento como em as fotos vazadas? Me contem nos comentários! E se na busca pela sua filha perdida você descobrisse que a realidade e a fantasia estão andando lado a lado e acaba conhecendo um tirano que quer acabar com isso? O que você faria? Quer saber melhor como essa história termina? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!